Olá, gente! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de parasitologia nós vamos ver sobre teníase e cistocercose. A teníase, gente, nós temos dois parasitas. Nós temos a tenia sóleo e nós temos a tenia saginata. E dos ovos da tenia solo, aí nós temos o desenvolvimento de uma doença que a gente chama de cistocercose. Esses elmintos, eles estão presentes da família cestoda, uma grande família de vermes. E nós temos vermes grandes, vermes pequenos, vários tipos de morfologia. Bom, quem são a nossa tenia sóleo e a tenia saginata? Bom, são vermes que eles albergam o nosso intestino. Eles chegam até 12 metros de largura dentro do nosso intestino. Na fase adulta, o homem é o único hospedeiro normal, causa a doença que a gente chama de tenias. E na fase alavária, nós temos a tenia sóleo, que parasita o corpo. E nós temos a tenia saginata, que parasita os bovídeos ou os bois. Aqui nós temos a diferença dessa tabela de tenia sóleo. Se eu colocar aqui a tenia sóleo de verde, vou pintar aqui de verde para vocês. E a tenia saginata, vou pintar aqui de azul. Qual a diferença da morfologia? Bom, eu vou mostrar algumas imagens para vocês, mas já falando, nós temos o quê? Na minha tenia sóleo, eu tenho um scólex globoso, com rostro e dupla fileira de acúlis. É como se fosse uma coroa, esse estróbio. Na minha tenia saginata, o scólex vai ser quadrangular, sem rostro e sem acúlis. Os proglotes, que é a parte diferenciada do corpo da minha tenia. Na minha tenia sóleo, nós vamos ter ramificações uterinas, pouco numerosas. E saem passivamente na febre. Já na minha tenia saginata, a gente vai ter ramificações uterinas, muito numerosas, do tipo dictômico. E sai no intervalo das defecações. Os cisticercos, que apresentam para a gente a cisticercose. Ele vai apresentar na minha tenia sóleo acúlios. E na minha tenia saginata, não apresenta acúlios. A capacidade da cisticercose humana. Só quem causa a cisticercose humana é a tenia sóleo. Se você observar aqui, não foi comprovada a cisticercose humana por meio de ovos da minha tenia saginata. E os ovos entre as duas, eles, eu coloco aqui de amarelo. Eles são indistinguíveis. Não tem como diferenciar o ovo de um para o outro. Diferencia o verme adulto. Aqui a nossa tenia sóleo, gente, que a gente não pode esquecer que ela é vinda do porco. Tá bom? São vermes grandes, de forma de fita. Ele pode medir de 1,4 a 8 metros dentro do intestino. O scólex, que é a cabeça dele, possui quatro ventosas com duplas coroas de acúlios. Essas coroas aqui a gente conhece também como rostro. Vou colocar aqui, ó, rostro. E possui acúlios. Que é para fixar esse rosto dela aqui. É mais arredondada a cabeça da nossa... O scólex da nossa tenia sóleo. Essa aqui é a caracterização do verme adulto. Aqui, pra gente ver, gente, a cabeça é a parte menorzinha. Aí nós temos o colo, que é o corpo. O colo é dividido. Cada... Cada... Cada diferenciação aqui, nós temos um estróbio. E desse estróbio, aí nós temos os proglótidos. Os proglótidos é que ficam grávidos, viu, gente? E aqui a diferença da cabeça do scólex da minha tenia sóleo, que é a mais arredondada. A gente tem a presença do rosto. E da minha cabeça da tenia... O scólex da minha cabeça da tenia saginata. Onde é mais quadrancular aqui. Os acúlios dela. O estróbio, gente, ele possui de 700 a 900 proglótidos. E de 3 a 6 proglótidos são eliminados nas fezes. A cor dele, da minha sóleo, no caso, geralmente é branco, de aspecto leitoso, ou amarelado, ou rosado. Isso quer dizer o quê? O estróbio, que vai ser essa característica do corpo da minha tenia, ele possui, cada estróbio, de 900, de 700 a 900 proglótidos. Que é essa diferenciação aqui. Isso aqui é um proglótido. Esse proglótido, ele fica grávido, onde nós temos as tubas uterinas. A minha saginata, como a gente já viu, que é vinda do boi, colocar aqui, do boi, ela pode chegar de 4 a 12 metros. O escólico da cabeça dela não possui acúlios e 4 ventosas. Ela é mais esbranquiçada, mais clara, por assim dizer. Esse aqui é o estróbio da minha tenia saginata, o corpo dela da minha tenia saginata. É bem maior do que da minha tenia sólida. O estróbio já pode ter de 1.000 a 2.000 proglótidos. Tanto é que ela também é mais comprida do que a minha tenia sólida. O desenvolvimento atinge em 3 meses. De 8 a 9 proglótidos pode se desprender por dia. E aqui é o proglótido da minha tenia saginata. E aqui dentro, porque aqui é a luzinha, são as ramificações da tuba uterina, onde saem os ovos para ser botados. E aqui a gente tem bem a diferenciação, pessoal. Nós temos aqui a tenia saginata adulta, o escólico. Nesse escólico nós não temos estróbios. Aí nós não temos a coroa dela. E aqui nós temos o corpo dela chegando até 12 metros. Aqui fala 10, mas pode chegar até 12. E os proglótidos. Dentro dos proglótidos, aí nós vamos ter as ramificações uterinas dentro dos proglótidos dela. E aqui nós temos o poro genital, onde vai evacuar os ovos. É por aqui que saem os ovos da nossa tenia. Aqui a gente vê bem claro, pessoal. Um proglote. As tubas uterinas. Coloca aqui a luzinha pra gente. As tubas uterinas. O canal ginecológico, que vai sair os ovos. E aqui a gente vê que as tubas uterinas estão grávidas. Estão cheias de ovos. Diferenciação pra gente. A tenia sólida é um rostro dela aqui no escólico. Não possui a coroa ou o rostro. Temos os acúlios. O proglote grávido da minha tenia sólida. As ramificações uterinas. As ramificações uterinas. O canal de migotrópico. Coloca aqui de vermelho pra diferenciar mais. Onde vão sair os ovos daqui. E aqui também da minha tenia saginata. Que nós temos a mesma coisa. A gente percebe o quê? Que as vias, as ramificações uterinas da minha tenia saginata são mais dentes do que da minha tenia sólida. Tem essa diferenciação também. Reprodução e ciclo biológico. Gente, como a gente já falou. Os ovos não tem diferença entre o ovo. Que é o ovo de uma tenia sólida. Ou de uma tenia saginata. São semelhantes. As duas tênias botam ovos semelhantes. De forma esférica. Medido de 30 a 40 micromilímetros. Com embrióforo. Que é a membrana externa. Que é essa membrana que reveste aqui. E a oncosfera. Que fica aqui dentro. Que é o embrião infectante. Assim são os ovos da minha tenia. Então essa oncosfera, gente. Da minha tenia sólida. Que vai causar a doença. Que a gente conhece como cisticercose. E é a oncosfera também. Que vai infectar a carne do boi e do porco. Pra gente pegar a teniazida também. Então quem é que vai ser o cisticerco? O cisticerco vai ser a larva jovem. É uma vesícula translúcida. Alvoide ou alongada. Cheia de líquido no interior. E receptar com capites. Que vai ser a invaginação da membrana dele. Que vai conter o escólico. Que vai invaginar a futura tênia. Larvas degeneram ou calcificam semanas depois. Após a saída. E eles podem se calcificar. Na minha musculatura. Tanto do meu boi. Quanto do ser humano. Falando nisso, gente. A gente já sabe que o nosso ciclo biológico é serocênico. Já que nós temos dois hospedeiros. Para terminar a fase evolutiva do nosso parasita. E aqui a gente tem, pessoal. A oncosfera no músculo do porco. Olha só como ela fica calcificada. Aí quando a gente ingere a carne crua. Uma apatada. Que contém essa oncosfera. Aí a gente pode desenvolver a doença da teníase. Tá bom? Então vamos aqui, gente. Para o nosso ciclo biológico da minha teníase. Coloca aqui um T. Que a gente vai saber o ciclo biológico da teníase. O que acontece no ciclo biológico? O ser humano. Ele vai se infectar. Comendo a carne de porco. Ou de boa. De boa e crua ou mal passada. Contendo os xixi-cerco. Nessa carne de porco. Vamos usar a carne de porco como exemplo principal. E aí ele vai comer. E vai cair. Essa carne aqui no meu estômago. E no estômago. Ele vai ter envolvimento com sais biliares. Onde vai liberar esse xixi-cerco. E esse xixi-cerco. Ele vai ter o seu rostro dele. Vai se fixar no intestino. Vai passar pelo jejum. No pelo hílio. Até chegar no intestino delgado. No intestino delgado. Essa larva do xixi-cerco. Vai crescer. Até virar o meu verme adulto. E aí dependendo do ovo. Ele vai se desenvolver. Para a saginata. Se for pela infecção. Carne de boi. E a sólis. Se for infecção. Por carne de porco. E aí o parasita. Ele vai se fixar. A parede intestinal. Pelo escola. Que vai virar o verme adulto. Intestino delgado. Esse período de incubação. Demora de três meses. Após a ingestão da larva. Da larva. Lembrando gente. Que eles são assexuados. Não tem verme macho. E verme fêmea. Ele mesmo faz a reprodução. Por meio dos escólogos. Vai gerar o ovo. Nas tubas uterinas. E ser liberado. Depois de três meses. Que a gente já tem a instalação. Do verme adulto. Ele vai liberar. Na fese. Os progotes grávidos. Contendo os ovos. Aí pode ser os progotes grávidos. Ou os ovos. Os ovos liberados na fese. Eles vão contaminar o solo. Quem é que vai comer. Alimentos desse solo contaminado. O meu boi. Ou o meu porco. Eles vão se alimentar. Pelos ovos. Ou os progotes grávidos. E aí. Esses ovos. Que vão ter a oncosfera. A larva vai penetrar. A parede intestinal. Do meu animal. E vai estar na musculatura. Causando a cistercose. No meu animal. Esse cisterco. Presente na minha musculatura. A gente vai ingerir a carne dele. Crua ou mal passada. E aí começa o ciclo biológico. Novamente. Qual é a diferença? Gente. Quando a gente ingere carne. Do animal. Seja do porco ou do boi. Contendo cisterco. Cisterco. Crua ou mal passada. A gente desenvolve a tenias. Quando nós ingerimos. Ingerimos o ovo. Aí nós desenvolvemos a cistercose. Para a cistercose. O que acontece? A gente vai ingerir os ovos. Não é carne não. São os ovos. A gente ingere esses ovos. Os ovos vão para o meu estômago. Onde eles vão liberar a oncosfera no meu estômago. Essa oncosfera vai ser fixa na mucosa do meu intestino delgado. Dentro dessa mucosa. Dentro dessa mucosa aqui, gente. O exemplo aqui. Dentro dessa mucosa. A oncosfera vai ser liberada. Vai pelas vênulas. Veia mesentérica. Vai para o meu sistema porto. Fígado. Do fígado vai para a minha veia cava. Que vai para o meu coração. Para o meu pulmão. Vai para a minha horta. E quando chegar na minha horta, gente. Essas larvas. Essa oncosfera. Ela vai migrar para todos os órgãos. E ela tem preferência pelos meus olhos. Cérebro. E musculatura. Porque são os meus órgãos mais oxigenados. E aí ele vai se prender. Se fixar nesses meus órgãos. E eles podem ou se degenerar. Ou se calcificar. E aí eu tenho a apresentação clínica. Da minha doença de cisticercose. Que eu tenho essas larvas. Os cisticercos. Presentes na minha musculatura. E aí eu vou ter a cisticercose ocular. Apresentação clínica ocular. Cisticercose cerebral. Apresentação clínica no meu cérebro. E cisticercose muscular. Que eu vou ter a apresentação clínica. Na minha musculatura. Lembrando que. Para termos a doença de cisticercose. Nós temos a ingestão dos ovos. Da minha tênia sólida. Porque não foi comprovada. A infecção pela tênia saginata. E os tipos de transmissão. Gente. Nós temos três tipos de transmissão. Nós temos a autoinfecção externa. Que ocorre em portadores da tênia sólida. Quando elimina os proglotes e ovos na tênia. Levando para a boca. Pelas mãos contaminadas. Então o que acontece? Eu tenho a pessoa. Eu estou contaminada com tênia. E aí eu libero os proglotes nas minhas fezes. O que acontece? Eu contamino as minhas mãos com esses proglotes. E levo a minha boca. E me contamino novamente. Onde é que é mais presente isso? Gente. Principalmente em condições precárias de higiene. E pacientes com estudos psiquiátricos. Que não tem noção de higiene. Essa é a minha autoinfecção externa. Eu pego. Eu carreio pela minha mão. Eu sujo a minha mão. Na hora de evacuar as fezes. Contendo os proglotes. Levo a minha boca. Minha cavidade oral. E me contamino. Autoinfecção externa. Na minha autoinfecção interna. Ocorre durante vômitos. Ou movimentos retroperistáuticos do intestino. Possibilitando a presença de problemas graves. De ovotênia sólida no estômago. Esses depois da ação do suco gástrico. E posteriormente ativação da alcosfera. Voltariam ao intestino delgado. Desenvolvimento do ciclo autoinfectante. Então o que acontece? A gente tem vermes adultos. Albergando o nosso intestino. E aí nós temos os movimentos retroperistáuticos do nosso intestino. Que faz com que a gente faça uma espécie de regogitação. Nós vomitamos e regogitamos novamente esses ovos para o meu intestino. Então ao invés de expelir para o ambiente. Se eu tenho ovos sendo vomitados ou regogitados. E eu ingiro novamente esses ovos. Isso vai para o meu intestino. E aí eu tenho mais infecção. Entenderam? Eu não tenho ação externa. De levar minha mão com alimento contaminado, etc. Não. Eu tenho o que? Movimentos retroperistáuticos. Que fazem com que a gente tenha uma nova infecção interna. Outro jeito de transmissão é a heteroinfecção. Que ocorre quando humanos ingerem alimentos ou águas contaminadas com ovos. Apenas sólidos disseminados no ambiente. Através de dejetos de outro paciente. Que é o que a gente mais vê a forma de contaminação. Dessa parasitosa. Patologia da minha teníase. Normalmente, pessoal. Essa patologia vai ser assintomática. As pessoas não têm muitos sintomas, não. Quando a gente tem infecção por tenestaginato ou sólidos. Nós temos o que? Alterações da motricidade e redução da secreção digestiva e da mucosa. Já que nós estamos falando de vermes grandes. Que alberga o nosso estômago. Nós vamos ter algumas perturbações gastrointestinais. Dora epigástrica. Estômago vazio passando ingestão de alimentos. É como se você sempre se alimentasse, mas sempre estivesse com o estômago vazio. Perda de peso. Eusinofilia de 5% a 34%. É característico também da minha doença. As manifestações clínicas. As frateníase. Dor abdominal. Náuseas. Atenia. Perda de peso. Cefaleia. Averte de constipação. E também diarreia. O diagnóstico. Bom. É feito o exame de fezes. Aquele que a gente já comentou nas últimas aulas. E aí nas fezes a gente vai ter a presença de proglótides e de ovos. Isso confirma pra gente o diagnóstico. É diferenciar a espécie de forma de proglótide pela haste da ramificação uterina. Ou seja, leva o proglótide liberado nas fezes no microscópio e aí olha as ramificações uterinas pra ver se nós estamos falando de uma infecção putenia sólida ou putenia sarginata. Tratamento e cura. Ambas as teníases. Pural, bendazol e prazincuantel. A gente faz esse tratamento de cura. Depois que o nosso paciente é tratado, gente, como que nós fazemos o controle de cura? O paciente só tem controle de cura quando nós temos a destruição ou a expulsão do escólico. Ou seja, da cabeça dele que vai assegurar a nossa cura da teníase. E aí o paciente fica com observação por quatro meses após o tratamento para verificar essa liberação de escólicos nas fezes. E a transmissão, como a gente já sabe, poluição do solo, alimentos, destilina adequada de esgoto que vai contaminar os nossos alimentos também. Controle de teníase. Pela legislação, nós temos que notificar os casos de teníase. E também tem que ser proibido abate clandestino de animais, de porco e de gado. Vigilância epidemiológica tem que estar ativa. Medidas de controle de carne, proteção ambiental e educação sanitária para evitar carne, consumo de carne de má qualidade. Vamos focar agora na nossa cisticercose humana. A diferença da cisticercose humana e da minha teníase, pessoal, basicamente são o objeto de infecção. Por exemplo, para eu me contaminar por tênis, eu tenho que ingerir obrigatoriamente a carne do animal, crua ou mal cozida, contendo a cisticercose, o cisticercose na musculatura da carne. E aí eu tenho a atribuição clínica da minha teníase. Já para a minha cisticercose, eu tenho que ingerir os ovos do parasita. Não a carne, mas sim os ovos. E também varia o quê? O período de incubação. Para a teníase, eu tenho três meses de incubação. Para a cisticercose, eu já tenho 15 dias após a infecção. Lembrando que quem causa a cisticercose é a minha tenia sólion, vinda da minha carne de porco. E aí nós temos o quê? Vias e modo de infecção. Para a cisticercose, minha é a heteroinfecção. Ingestão acidental de ovos, água ou alimentos de ovos. Seja por água, alimentos ou mãos sujas. A gente ingere os ovos. Autoinfecção externa. Ingestão de ovos por meio de indivíduos já contaminados. Maus hábitos de higiene para os crianças. E autoinfecção interna. Movimento antiperistal escovômito. Proglóxia é igual ao estômago. Igual a gente já viu. Para a teníase, quando a gente viu sobre a teníase. Penetração e localização das larvas. De um em três dias, a três dias após a ingestão. Os ovos vão ecodir, penetrar a mucosa intestinal. Nos vasos intestinal. Veias mesentéricas. E atingir diversos órgãos. Aí das veias mesentéricas. Vão para o meu sistema porta. Que vai para o fígado. Vai para a minha veia cava. Da veia casa vai para o coração. Do coração a gente vai para o pulmão. Do pulmão volta para o coração. Vai para a horta. E aí eu tenho a proliferação para os meus órgãos. Onde eu posso ter cistercose ocular. Nos olhos e no anexo. Que vai ficar presente na minha retina. Sistema nervoso. Que vai ser no meu cérebro. Que vai ser a atribuição de meningites. Nas minhas meningites. Substância cinzenta. Do córtex. Raro na minha medula cerebral. E também na minha pele e na minha musculatura. Que é mais raro. É aqui a gente fica. Porque regiões mais oxigenadas. Minha larva gosta de oxigênio. E aqui a gente tem a apresentação. Da cistercose na minha musculatura. Aqui a gente tem, gente. No coração. Olha só. Isso aqui, gente. São cistercos. A larva fica aqui encapsulada. Na minha pele e na minha musculatura. Deixa eu mudar aqui a cor. Deixa eu colocar aqui a luzinha. Que é melhor. É que a gente vê aqui, gente. Esses pontinhos brancos aqui. São todos os meus cistercos. Na minha musculatura. Isso aqui é a infecção. Porque a gente nunca se infecta só com um. Né, galera? A gente se infecta com vários. Ao mesmo tempo. E aí a gente tem essa apresentação clínica. Ação patogênica. No meu sistema nervoso. Invasão de um ou mais cisterco. Vai causar processo inflamatório. Formando camada adventícia fibrosa. O parasita, ele pode se degenerar e morrer. Mas nós também temos o produto da desintegração da larva. Que vai sofrer ação tóxica ou irritativa no meu cérebro. A gente pode apresentar após a infecção. Formas convulsivas. Não há perda de consciência. Alguns pacientes passam por episódios epiléticos. E duram de 10 ou mais anos. Raramente observado cura instantânea. Esses episódios convulsivos. Todas essas manchinhas brancas, pessoal. Aqui são cistercos no cérebro. A depender da localização. Eles vão se calcificar. E aí essa calcificação vai atrapalhar o quê? A fisiologia normal do meu cérebro. E isso vai causar os episódios de convulsão. A depender da quantidade. Tem como fazer cirurgia e retirar essas larvas. Quando a gente tem uma carga parasitária muito grande. Igual a gente vê aqui. Que o cérebro está todo cheio de cistercose. De cisterco. Aí não tem como operar. Aí vai ficar tratando com drogas. Para evitar os sintomas. Mas isso aqui vai se calcificar. E aí a gente tem os sinais graves da minha cistercose cerebral. E aqui a gente tem, ó gente. A apresentação dos cistos viáveis. Aqui na ressonância magnética. Ou seja, tem como retirar. Aqui a gente já tem o cisto em degeneração. Já presente. E essa parte branquinha aqui. Nós já temos os cistos calcificados. Calcificados da cistercose. Outros sintomas. Formas hipertensivas e pseudotumorais. Sinais de hipertensão intracraniana. Vai causar. Cefalentência. Vomus. Etena de papira. Que é a diminuição de divisão. E mais tarde cegueira. Atrofia do nervo óptico. Temos formas psíquicas também. Acompanha as demais formas clínicas da doença. Tudo isso a depender da região. Que há a calcificação dos meus cistercos. No globo ocular. Cistercose ocular. Eles vão se alojar na retina. Que exige espaço. Provocando deslocamento da retina. Ocorre reação inflamatória. Que vai ser a formação da membrana de proteção. Sintomas são discretos. Não tem dor. Perturbação visual central ou periférica. E deslocamento de retina. Com opacificação de desvios oculares. Também é sinal clínico. E a gente vê aqui, gente. Cistercose na retina. Que vai causar o deslocamento. E aqui a gente também tem o cisterco aqui presente no globo ocular do infectado. E a gente também tem a apresentação na musculatura. De cistercose na musculatura. Que é mais rara, gente. O que acontece? O meu cisterco na musculatura causa calcificação. E a pele fica meio que enrugada ou cheia de bolinhas. Como se fossem bolinhas mesmo duras na minha pele. A gente vê essa ondulação diferente. Vai provocar reação local. E formação de envoltório fibroso. E morte. Que vai ser a calcificação. E provocam dores musculares. Aí a gente tem a apresentação de dor também. O diagnóstico para cistercose clínico. Praticamente impossível. Laboratorial. Exame líquido cefalo-racidiano. Alteração de função... Em função da reação inflamatória. E exame radiológico. Onde nós vamos ter imagens de nódulos calcificados e baixos. Gente, por que que para se confirmar com o diagnóstico clínico de cistercose infecível? Porque os sintomas são muito aparentes para qualquer doença. E se não for ocular que dê para ver bem o cisterco. Ou que a gente já tem a apresentação calcificada na musculatura. Os sintomas são bem característicos de outras doenças. Então tem que se fazer o diagnóstico clínico. O metodológico clínico. O laboratorial. E também o radiológico. Para ver presentes de cisterco. Evolução. Neurocistisercose. Muito variável. Pode permanecer em estado latente durante a vida toda. Ou evoluir para a morte. Enquanto a gente tem a forma... É viável da neurocistisercose. Eu tenho larvas vivas. Que tem como retirar. A pessoa não tem problema muito grande não. Vai ter reação inflamatória. Problemas tóxicos, etc. Mas quando ele se calcifica. É que a gente tem um problema maior, pessoal. Na intraocular. Pode causar cegueira se não tratado. Pode ser tratado com cirurgia. E na muscular. Subcutânea benigna. Só que o paciente ele fica com dor. O tratamento. Nós temos que reduzir a resposta inflamatória. Nem todos os pacientes devem ser tratados. Pois os cistos podem estar mortos. E a resposta inflamatória do medicamento pode ser pior do que a doença. O tratamento pode ser só por observação. O uso de drogas antiparasitárias e antiinflamatórios hormonais. E, eventualmente, a cirurgia, se necessário. A neurocirurgia vai depender se os cistos for grandes. Se o cálcio estiver causando hipertensão intracraniana. Ou quando há risco de morte. Drogas de uso. Albentazol. Mais corticoide. Que é a dexametasona. Que vão penetrar rápido no líquido cefalorraquidiano. E, mais tarde, nos cisticertos. Que podem desaparecer ou calcificar os cistos. Também pode ser tratado com anticonvulsivos. E com corticoesteróis. Para evitar o nosso edema cerebral. Lembrando que a mais grave da apresentação da cistercose. É a minha neurocistercose. E, mais tarde, a gente comenta mais, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Tenho todos uns bons estudos.